Eu não fiz a lição. Eu também não. Nem eu. A gente tem que conhecer alguém pra mim. Você quer fazer o que, Cebolinha? Fugir da escola? Adolei a ideia. Meu amor, a gente precisa te falar que eu e papai, a gente decidiu mudar você de escola. Eu não quero mudar. Pra ficar tudo bem, tá bom? Quando eu vou com meus amigos? Oi? Você que é aluna nova? A escola ficou muito chata, sim, Mônica. Tenta pensar na escola de um jeito bom. A bola não é nossa. Olha só. Linguapleza e o porquinho. Você é dentuça. Magali, o que você gosta de fazer, além de comer? Brincar com a minha melhor amiga. Só que ela foi embora da escola. Posso ficar com vocês? Será que a Mônica tá bem na escola nova? Qual é o seu nome? Marina. E o seu? Em dezembro... Eu queria ver meus amigos. Não quero mesmo ser perto desse menino. Toda vez é a mesma coisa. Será que vocês não vão aprender nunca? Magali, vamos brincar? Eu vou. Prepara! A turminha mais amada do Brasil... Por que você não tá com o meu posto de atuação? É que eu tenho medo de água. Eu gosto de gente estranha. Você é todo do ponto. Vai enfrentar o maior dos desafios. E eu achei que eu tava feliz sendo o dono da Lua, mas eu não tô. Porque você não é muito de falar, né? Não. Do universo de Maurício de Souza. Oi? Melhor você ir embora. Minha mãe não vai gostar de estiver aqui. Cresce. Faz novos amigos. Eu fiz. Você devia fazer também. Eu sei que crescer é difícil. Mas não precisa ser ruim. Pra você é fácil falar, né? Suas amigas estão aqui. As amigas me esqueceram. Cebolinha, eu preciso de um plano infalível pra trazer a Mônica de volta. Eu vou me arrepender muito de perguntar isso. Mas qual é o plano? Emocione-se com uma nova aventura. Vamos. No filme mais aguardado das férias. A gente precisa de um plano pra pegar o Sansão. Você ainda quer roubar o Sansão da Mônica? Não é da Mônica. É pra Mônica. Vocês topam ou não? Turma da Mônica. Lições. Mônica, você fez pra onde eu falei e fez bem melhor que eu. Por isso que a gente é a Turma da Mônica. Leve nos cinemas.